No CD todas as músicas são suas, tem parcerias? Tem muitas parcerias, na verdade eu acho que meu trabalho inteiro ele não é nada meu, assim, sabe? Ele é todo de um conjunto de pessoas que estão ao meu redor, assim. E aí, assim, por exemplo, essa música não é minha, embora eu acho que é. Tem um grande amigo meu que eu fiz parte de outras bandas, eu fiz parte de uma banda que era Mulamanca e a Fabulosa Figura. Aliás, espera aí, a gente tem umas fotos. Ô, Lelan, vamos botar aquelas fotos aí, chegou lá os convidados do segundo bloco do nosso programa. Vamos botar aquelas fotos do Tibério aí pra gente dar uma olhada, o Tibério vai aproveitar e contar essa história dele aí. Esse aí é o Mulamanca? Isso, essa era uma banda que eu tinha que era Mulamanca e a Fabulosa Figura. Mulamanca e a Fabulosa Figura. Que era inspirada no livro Don Quixote, né? Que era Don Quixote ou o Cavaleiro da Triste Figura. Na verdade, o nome da banda era Mulamanca e a Triste Figura. No segundo disco a gente mudou, sabe? Que era uma graça, exatamente. Legal. E era uma banda muito inspirada em literatura e tal. E esse outro cara que tá nu aí na foto... Ah, coberto pelo jornal? Exatamente, que é o Castor Luiz. A gente se conhece... A gente começou na arte quase juntos, assim, mais ou menos no meio que a gente entrou. A gente se conheceu no terceiro ano, quando a gente tava começando a definir um caminho artístico. E a gente descobriu muita coisa juntos. Em comum ali, né? Tem mais fotos aí. E é engraçado que ele é quase um alter ego meu, assim. E aí a gente... Toda vez que a gente vai olhar as músicas que estamos compondo, a gente tá quase no mesmo lugar. No mesmo lugar. E aí ele hoje não tá mais nos palcos e ele tá quase comigo. Essa aí já é outra banda. Essa é a Seu Chico. Seu Chico. Isso. E é com o Vitor Araújo ali, fazendo careta. Vitor Araújo. Eu costumo dizer pra dar a cambalhotas musicais no palco. No palco. Porque é uma banda de improviso que a gente toca Chico Buarque. Chico Buarque. Repertório de Chico. É engraçado que a gente não é uma banda em homenagem a Chico. A gente usa Chico como uma bússola. Porque senão a gente se perde. Sabe? Então a gente é uma banda de improviso e liberdade. Sabe? Então a gente bota as canções de Chico como uma bússola, onde a gente vai se nortear. E a partir dali, todo mundo tem total liberdade. O que rolar rolou. Aliás, tem uma foto aí. A próxima, acho que é. Você com o Chico ali. Isso. Foi jogar bola lá. Como é que chama o time do Piratininga? Como é que é o nome? É o... Eu não lembro o nome. Então o nome é parecido com o Piratininga. Uma coisa assim. Agora me deu um branco. É, sacanagem. Ele convidou a gente. A gente gravou o DVD. E ele autorizou. E ele convidou a gente pra uma pelada. Tá no DVD. Tá no DVD? É. Foi engraçadíssimo, cara. Foi um momento bem interessante. Do Grupo Seu Chico, né? Essa foto é impressionante, cara. Você enterrado ali com as pombas em volta. Caramba, meu. Que sensação. Esse foi o clipe, né? Que eu saí enterrado da areia. E nessa hora das pombas, as pombas começaram a chegar. E aí o diretor disse. A gente vai pegar essas pombas. Sai todo mundo. Deixa só ele. Eu disse. Não, não, não. Deixa só, não. E ele. Calma. Faz teus iogas aí. Segura a onda que a gente... Vai ficar bonito, tá? Como sofrimento. Você imóvel. Eu imóvel. E eu ficava sobrando, assim. Porque as pombas iam chegando perto do meu rosto. Eu tava enterrado, né? Eu ficava... Sai, pomba. Sai. Tibério, bandarra. Bom esse nome, bandarra. O que é um bandarra? Cara, bandarra, eu também costumo dizer, como eu disse no meu nome, assim. Foi uma sugestão que eu recebi e acatei. Não tem qualquer lógica, assim. E eu tava procurando um nome pro disco, o disco já tava sendo feito. E eu gosto... Eu acho que esse disco, ele se baseia muito numa tria de poética. Que bandarra, antigamente, no tempo da minha avó, bandarra era um fulhão, é um cara que saiu... Eu descobri isso depois. Descompromissado, o cara que só pensa em fazer fulhinho, brincar, dançar. Esse disco, ele é muito influenciado por uma tria de poética, que é Cora Coralina, Alberto Caeiro, Fernando Pessoa e Manuel de Barros. Boa, só? E aí, assim, eu tava lendo o Manuel de Barros e tem um poema que ele fala assim, os meninos me letram de bandarra, que é o livro de Bernardo. Ele faz, esse é meu estandarte, bandarra é cavalo velho solto no pasto às moscas. E aí eu li isso e percebi, assim, esse é o nome do disco. Esse é o nome do disco. Pintou. Mas aí eu, na verdade, não tenho qualquer sentido, assim, eu acho que bandarra... Eu também continuo me descobrindo, sabe? Eu fico... Às vezes eu acho que é uma coisa, depois eu ligo também. Eu não coloquei ele como um sentido, mas eu coloquei ele como um sopro mesmo. Legal. Vamos mostrar mais uma, Tibete? Vamos, vou pegar o ukulele aqui. Opa, como é que é o ukulele? Ukulele. Ukulele é o nome? Ukulele, é. Ukulele. Tem gente que é desse ukulele, tem umas variações assim, eu te conheço, mas... Quatro cordas. Quatro cordas, é uma afinação bem diferente, ele... É. O violão, ele vem numa cadência de grave pra agudo, o grave dele tá no meio. Tá no meio. É. E aí eu descobri ele por um artista que eu sou fanzaço, que é Thomas Farsan. Thomas Farsan. É. Escreve Fersen. Fersen. Francês, que ele toca muito, o ukulele. E... Minha mulher foi na França agora e ela disse, olha, você quer que eu traga um presente? Eu disse, quero, disco. Eu quero que você traga tudo que você encontrar de Thomas Farsan. É, e esse trouxe alguns. Esse é feito aonde? Esse eu trouxe dos Estados Unidos, mas eu não sei bem. É, Portugal, né? É, Portugal, né? É, Portugal, né? É, Portugal, né? É. Legal. E é um instrumento que eu descobri também sozinho, assim, fui descobrindo a afinação dele, na loucura, é. É, agora tá mais fácil. Com as cordas invertidas. É, isso aqui é... Qual é a música? Vou tocar Mais Sábio Sol. Mais Sábio. Que é uma letra minha com uma parceria também de Castor Luiz. Vamos lá. A música dele é a letra minha. Pode os podres me acertar, mirar cada torre em mim. Mestres, monges, sabiás, sabem por fim o que eu faço aqui. Jornalecos falarão, são e sabem bem que são. Pedras todo o câmbio tem Pedras fazem mal e bem também Mas sabe o sol sobre mim Livre salta da alma inteira Luzes pelo ar Tal qual bandeira Solta pelo céu Queiro ou não queiram me Gira mesmo assim Dos ventos aprendi Nada pode me impedir Seu sol, a chuva e o trovão Sonho, pedra, pó E eles me são Mas pode o céu Sobre mim Livre salta Cada cantinho Sabe o seu lugar Sabe o seu lugar Tal passarinho Nasce pra voar Eu sei Que o mundo me fez Seu sol, a chuva e o seu lugar Eu uso as palavras para compor o meu silêncio Não gosto das palavras fatigadas de informar Eu dou mais respeito às que vivem de barriga no chão Tipo água, pedra, sapo Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes Porque eu prezo insetos mais do que aviões Prezo a velocidade das tartarugas Mais do que a dos mísseis Eu tenho em mim esse atraso de nascença E tenho abundância de ser feliz por isso Eu sou um apanhador de desperdícios Amo os restos e as boas moscas Porque eu não sou da informática, não Eu sou da invencionática E só uso as palavras para compor O meu silêncio Ah, que beleza, cara! De que são esses versos? Manuel Imaginei que fossem! Manuel de Barro, maravilhoso! Ele é incrível, né? Ele consegue projetar, valorizar as palavras, as coisas mais simples, né? Aquela valorização do simples Exatamente O simples é que importa E é engraçado que eu faço essa poesia no show, né? Bem de improviso, a banda acompanha, é bem legal E aí no final muita gente chega e fala Meu Deus, você escreve bem! Eu disse, não, calma! Se fosse isso, eu não estava nem aqui falando com você Eu digo, eu não estou falando com você Se fosse isso, eu não estava nem aqui falando com você